Meu nome é Natália Pirani Aguilar de Lopes, eu sou bióloga de formação e sou professora associada na Universidade Federal do ABC. O grupo de pesquisa que eu coordeno, ele é chamado Ciência Cidadã e Conservação Ambiental. Esse grupo tem como objetivo a criação, aplicação e avaliação de aprendizagens proporcionadas por atividades de ciência cidadã, que são aplicadas nos mais variados espaços, mas principalmente em escolas e em áreas naturais, sejam essas áreas dentro ou fora de unidades de conservação. A ciência cidadã pode ser definida como um processo de parceria entre pessoas interessadas em fazer ciência e cientistas. Essas parcerias têm o potencial de gerar novos conhecimentos científicos genuínos. Então, esses conhecimentos podem ser utilizados para ciência e também para gestão ou para tomada de decisão sobre alguma questão que se investiga nesses projetos. A ciência cidadã, quando utilizada dentro das escolas, ela sempre envolve um processo mediado por um professor, uma professora e pode proporcionar diferentes aprendizagens. Esses processos fogem um pouco daquela estrutura rígida de sala de aula e, geralmente, se tem uma pergunta de pesquisa que se quer investigar sobre algum fenômeno do ambiente natural. E, a partir dessas pesquisas, os estudantes podem aprender como funciona a ciência. Coletar dados, interpretar, analisar esses dados, gerar conclusões e pensar em novas perguntas de pesquisa também, próprias deles. Recentemente, eu tive um projeto aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, junto com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Esse projeto é intitulado Ciência Aberta e Cidadã nas Escolas e ele tem o objetivo justamente de ampliar o acesso à ciência cidadã escolar e também o desenvolvimento de uma plataforma educacional de ciência cidadã de acesso aberto. Então, nessa plataforma, a intenção é que a gente insira sequências de ensino por investigação e que os professores possam, então, fazer uso dessas sequências e, junto com os alunos, junto com os estudantes, produzir dados, conhecimentos que vão ser inseridos nessas plataformas e compartilhados com todo mundo que quiser ter acesso a esses dados. Então, isso que significa fazer ciência aberta, que todas as pessoas possam ter acesso a essas informações. Em relação às sequências de ensino, a gente diz sequências de ensino por investigação, todas elas têm uma pergunta de pesquisa e uma série de etapas que os estudantes, junto com os professores, seguem. Até agora, o nosso grupo já elaborou algumas sequências, por exemplo, com investigação de biodiversidade nos jardins das escolas, com observação da fenologia, as fases do ciclo de vida das árvores, com flores, as angiospermas, também com monitoramento de plástico em ambientes de praia e com redução de desperdício de alimentos em espaços escolares. Essas foram as sequências que, até agora, nós desenvolvemos. Um dos objetivos da aplicação dessas sequências nos espaços escolares é justamente desenvolver o que a gente chama de alfabetização científica. A ideia da alfabetização científica é que, a partir do momento em que o estudante realiza o processo científico, ele compreende como que a ciência é feita e produzida e, a partir dos resultados e conclusões obtidas com os dados que eles mesmos estão produzindo, eles podem pensar em decisões para o seu dia a dia ou mesmo demandar soluções do poder público. Então, a gente percebe a alfabetização científica como uma forma de empoderamento social para esses estudantes que vão, ao saírem da escola, agir como cidadãos na sociedade. Então, eles podem aprender conceitos científicos de maneira mais profunda, entender os processos do fazer científico, se sentir mais confiantes em auxiliar ou mesmo pensar em perguntas de pesquisa científicas, pensar em seguir carreira científica. Então, a gente já viu todos esses resultados com a aplicação dos nossos projetos nas escolas. Essas aprendizagens, que a gente chama as dimensões de aprendizagem em ciência cidadã, que incluem conceitos, habilidades, atitudes, valores. Então, tudo isso acontecendo e podendo ser medido pelos projetos de pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Então, esse é um dos grandes objetivos do nosso grupo, proporcionar essas aprendizagens e depois medir, avaliar se elas estão ocorrendo nos espaços escolares. Legenda Adriana Zanotto